Está mais difícil ser mulher deputada nessa legislatura do que na anterior? Eu acho que piorou, acirrou a ideologia machista, a misoginia por parte dos bolsonaristas, da última para essa. Acho que eles foram formados e eleitos com o Bolsonaro presidente, que criou estruturalmente, que deu condições para autorizar a prática machista. Eles foram eleitos com a plataforma machista. Então, muitos deles foram eleitos também porque são antifeministas, porque são desrespeitosos com as mulheres. Infelizmente, tem parte do eleitorado que, enfim, se identifica com essa prática. E, de certa forma, eles prestam contas para os seus eleitores, para os seus financiadores, sendo machistas conosco. E o que aconteceu hoje no Conselho de Ética foi... Bom, nunca tinha acontecido antes. Seis mulheres deputadas serem representadas no Conselho de Ética ao mesmo tempo. e com a conivência do presidente da Câmara, que é um aspecto importante. Porque, claro, ele teve votos... Nós do PSOL não votamos, né? Mas da esquerda e da direita e da extrema-direita. E busca, socialmente, dizer que, bom, quero fazer um bom andamento dos trabalhos. Portanto, vai ter punição dos dois lados. Mas ele já, previamente, diz qual vai ser a punição, né? Que é a suspensão por três meses dos mandatos. E tenta colocar um sinal de igual entre um sujeito que vai para a tribuna, coloca uma peruca ofendendo as mulheres trans, que, inclusive, são deputadas esse ano, pela primeira vez, e coloca um sinal de igual com deputadas que se manifestam contrariamente à aprovação do marco temporal. Que também utilizou um termo que um outro deputado não gostou, que foi genocida. Mas todos os dias eu sou chamada de, desculpe os termos, mas de vagabunda, de assassina, de terrorista, de bandida, de louca. Enfim, sou desqualificada o tempo todo. Tem, inclusive, ameaças, ameaças de morte nas redes sociais, que nunca foi feita diretamente por um deputado, mas que indiretamente é estimulado por eles e nunca teve nenhum tipo de punição. Aí, agora, seis mulheres de uma vez, aliás, a primeira representação eram para sair juntas, algo que é completamente irregular e que o presidente da Câmara aceitou. Depois voltou atrás porque percebeu que era muito grotesco o que havia sido feito e agora seis individualmente. Nunca teve uma ação como essa e, claramente, é uma tentativa de intimidação. Junto a Conselho de Ética, com os microfones cortados de forma completamente arbitrária, que fez o próprio Ministério Público Federal procurar a PGR para que tome uma providência sobre a situação. Então, houve, sim, um acirramento. Teve a ver também com o aumento da presença de mulheres e com o perfil feminista, combativo aqui na Câmara, né? Porque do nosso lado também teve aumento na bancada do PSOL, na bancada do PT, mesmo em outras bancadas. Tem mais mulheres desse perfil. Então, acho que esse acirramento está se expressando nessa legislatura. Mas tem tratamentos diferentes, pesos diferentes, né? E eu acho que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, é parte dessa injustiça que está acontecendo. E a senhora se sente respaldada pela bancada feminina como, enfim... Não digo um todo, né? Porque tem parlamentares do PL e outros partidos assim, mas há uma possibilidade de haver alguma união reconhecida aqui na Câmara da bancada? Eu vejo sinais disso. A gente conseguiu eleger a deputada Benedita da Silva como coordenadora da bancada feminina. Eu acho que foi um excelente nome, porque é uma pessoa muito experiente, respeitada, uma constituinte e tem uma capacidade de diálogo, né? Com os diferentes polos que estão aqui na Câmara. E ela já emitiu uma nota, esteve hoje na nossa coletiva de imprensa, né? De repúdio a essa tentativa de cassação, né? Ou de punição, que seja, a seis deputadas. E a gente ouve demonstrações de solidariedade que, por ora, são mais restritos aos partidos de esquerda, aos partidos da base do governo, mas que se sente também que há apoio por parte de parlamentares mais de centro, né? De partidos, enfim, centro-direita, que não coadunam com uma lógica mais fanática, machista. Porque a gente tem alguns pontos de convergência na bancada feminina, apesar das diferenças, né? Garantir políticas de enfrentamento à violência, saúde da mulher e participação política. Acho que o conceito de violência política de gênero ainda é muito recente. Foi na última legislatura, né? De 2019. A primeira lei no Brasil que fala sobre isso. E o tema vai sendo debatido muito recentemente, apesar de ser histórico. E eu acredito que deputadas de outras legendas, para além da esquerda, estão começando a aprender melhor esse tema. Então, acho que no Frigido dos Ovos, ao longo do processo, tende a ampliar um pouco mais, sabe? Esse apoio, porque está muito caracterizado como machismo mesmo que vem acontecendo. Tinha homens também, né? É, isso que foi, assim, que foi inclusive um questionamento que eu fiz no Conselho de Ética. A gente doou palavras de ordem logo após a aprovação do marco temporal, né? Caracterizando como genocídio, assassinato aos povos indígenas, uma votação como essa. Porque efetivamente é. Se você retrocede na demacação de terras indígenas, você coloca essas pessoas numa situação de extrema vulnerabilidade, de risco de sobrevivência. Então, direto ou indiretamente, significa o genocídio dessas pessoas. Os tribunais internacionais, já consideraram como genocídio, a gente só reproduziu. Interessante é que, de fato, havia deputadas, mas havia deputados homens também, mas nenhum deles foi indicado no Conselho de Ética. E hoje, durante a sessão do Conselho de Ética, quando os deputados do PL, que foi o partido que entrou com essa representação, se dirigiam ao fato, nos chamavam de desequilibradas, de loucas, de histéricas, só reafirmando os mesmos argumentos machistas de sempre. Ou seja, quando uma mulher se levanta, se revolta com uma situação, há um desequilíbrio emocional. Não é por uma concepção política, como é com a maioria dos deputados. Mas eu acho que isso também acaba sendo um tiro no pé, uma vitrine que eles não queriam que tivesse. Porque, claro, tem um setor da sociedade que não é bolsonarista, e um que é bolsonarista, mas tem um setor ali no meio que não necessariamente vai comprar nenhuma das duas versões de cara. Mas que vê uma situação como essa, fica muito feio para eles, entendeu? Por que seis? Por que seis de esquerda? Por que os golpistas que estavam envolvidos no 8 de janeiro estão paralisados há quatro meses, a representação contra eles, e a nossa, em quatro horas, já estava com os três sorteados? O pessoal entrou, apresentou, fez representação contra deputados que estavam acusados de incitar, até de participar dos atos golpistas. Não aconteceu absolutamente nada até agora, nenhum despacho. E como que, enfim, vocês pretendem mobilizar para que esses casos voltem aí, né? Pois é, não houve nenhum despacho da própria mesa diretora, ou seja, nem sequer chegou à mesa do Conselho de Ética. Foram pessoas que convocaram as manifestações, que incitaram, elogiaram, foram parte, né, da tentativa de golpe de Estado, e nada aconteceu contra elas. Inclusive do próprio Nicolas Ferreira também, que foi à tribuna numa atitude transfóbica, faz poucos dias que a tramitação dele movimentou e teve ontem a escolha do relator. Então mostra dois pesos e duas medidas. A gente vai seguir denunciando, vai levar, inclusive, esse tema para a própria CPMI, né? Porque muitos desses são membros da CPMI, que estão investigando a si mesmos, né? Infelizmente, com o presidente Arthur Lira, tem tido pouco espaço de diálogo para alertar sobre questões como essa. Aí é tentar ali também, nesse espaço institucional, ou mesmo, enfim, nas demais instâncias institucionais brasileiras, denunciar a arbitrariedade e o que vem acontecendo no Congresso. Diante desse cenário, então, a senhora acredita que a CPMI pode ser o combustível que falta para esses processos avançados? Eu acredito que sim. Tem uma postura diante da CPMI, por parte de alguns, de levá-la em banho-maria, né? Ou seja, o judiciário já está tocando adiante, boa parte dos inquéritos está avançado, e aqui tem mais um papel de apuração de detalhes. Mas eu acredito que seja importante endurecer no tom político, né? Para além do inquérito que já está sendo tocado pelo Supremo. E se tem parlamentares, se tem civis, se tem militares que têm envolvimento com o que aconteceu, eles também precisam ser punidos. E eu espero que a CPI chegue nesses nomes, ainda que eles sejam membros, enfim, e por hora seja impossível retirá-los de lá, porque foi essa a composição. Mas acho que os fatos trazidos pelas oitivas, pelos documentos, pode chegar nesses nomes. E é uma forma de tentar também dar responsabilização devida para eles.